Olá pessoal, tudo bem? Senhor Benjino aqui no canal Arrador da Varas Mecânico Online É isso que faz o caminhão perder o freio na descida e causar acidente É o que? Quando o caminhão é automático, automatizado, tem um câmbio automatizado E aí você desce com ele na descida carregado Eu vou ficar contando pra você aqui, é um monte de coisa Deixa eu começar por isso, automatizado E aí você desce no automático e ele desce pedindo marcha Rapaz, olha ali no chão Aquele óleo S10 que virou aqui Aqui Tá vendo? Rapaz, quase furou o chão, caiu aquele óleo S10 aqui Uns dias parado ali, quase furou o chão Por isso que o Nene lá falou, disse que esse óleo é um veneno Quando você desce no câmbio automatizado, qualquer um caminhão Câmbio automatizado, você desce no automático e ele desce pedindo marcha Vai pedindo marcha Não, pai, você usa freio motor e o freio motor não para Você usa o freio de pé e o freio de pé não para E perde o freio lá embaixo e vira a perna pro ar Dê certo? Então você tem que descer no automático e descer no manual e subir no manual Bom, isso aí é o que o motorista fala pra gente E tem sentido E eu não tô duvidando de motorista que também não Na subida também Subida, às vezes tem uns caminhão que pensa lento O scanner pensa lento e tal Aí fica voltando o Iveco, o Custeleixo, 390 ou 410 Tem um câmbio ZF-Aestronic ou MAM que pensa lento Você entendeu? Aí você vai com ele no automático e você sobe Você entendeu? Mas aí então pra subir você põe no manual e pra descer no manual Que você controla aí Então um dos motivos é esse Você desce no automático e o bicho desce pedindo marcha Então você desce no manual que você mesmo vai controlando Tranquilo Esse é o outro motivo Perdeu o freio que desceu no automático E aí o bicho embalou demais e pediu marcha e só o freio não segurou E outro motivo, catraca As catraca de freio tá tudo estragada, folosada Entendeu? As catraca de freio Tudo estragada, folosada Aí você regular, tava reguladinho Tava Mas que você pisou e as roçou As frezinhas não tava segurando Entendeu? Londra de freio desgastado Bucha de S Rodando Falta de manutenção Entendeu? Falta de manutenção É outro problema Então mas quando estoura Tá tudo certinho, bonitinho Quando estoura um flexível Não rapaz Quando estoura um flexível Demora Demora pra perder o freio Até tem muito balão de ar lá Então ele mantém o freio Dá pra separar Entendeu? Mas se você tiver Se você tiver tudo arrumadinho Tambor de freio Tudo arrumadinho Beleza Banda de freio Trocada Revisada Catraca Revisada Tudo certinho No peso e balança Estourou um flexível Porque estoura Isso acontece Acontece Estourou um flexível Até acabar o ar Até que o compressor Vai manter ar Uh Vai funcionando Balão Deu um monte de balão De ar cheio Você entendeu? Então vai manter Tem as válvulas Quatro vias Que vai ajudar Então você consegue Parar o caminhão Entendeu? Então estourar um flexível de freio Isso aí não faz o caminhão Desbanguelar na descida E perder o coisa E capotar E causar acidente Não Então falta de manutenção Porque se estourar um flexível E ele parar Ele faz Travar a roda Entendeu? O caminhão vai Vai parar Se vai parando Vai acabar no freio Ele faz Travar Vai parar Adordei Seu um caminhão aqui Embalado Mas acabou O freio Capotou É falha humana Entendeu? Falha humana Falta de manutenção Ou então que ele Estava carregado demais Muito pesado Entendeu? Muito pesado Estava tudo novo Não maninho Mas muito pesado Aí ele desceu O bichão aqui Entendeu? Porque o freio motor Todos os freio motor Quase todo o freio motor É bom Entendeu? Todos os freio motor São bons Eles falam que o freio motor Do man não é tão bom Quanto o do Iveco O freio motor do Iveco É bom O freio motor do FH É bom O freio motor Então os freio motor São bons Então você tem freio motor Você tem freio de pé É dificilmente O caminhão vai perder Perder o freio Da descida E capotar E causar um acidente Dificilmente Se acontece um trem Desse é falha humana Entendeu? Falha humana É motorista Inexperiente No caso De motorista Inexperiente Falha humana E por outro lado Falta de manutenção Dados os freios Entendeu? Mas do contrário Dentro do peso Menos Ele balança As rodas Tudo revisadinha Catraca revisada Tudo Tudo Beleza Freio motor funcionando Beleza Desceu no manual Pá 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 Reduzindo Porque se você desce o automático Ele desce embalado Pedindo mais Ele desce Entendeu? Então Você não vai capotar Não vai ter você dentro Não com esse caminhão Entendeu? Nunca Resumindo aqui Falta de manutenção E falta de experiência Do condutor Falou Um abraço Desmiúça Nos comentários Esvagaça Nos likes E eu vambora Rapaz Eu vambora Falando em freio motor Do José Cubão Mas tem que estar arrumado também Aquilo do Catarina Ali O cara fala Pá pá Não tem freio motor Que presta Mas é tudo É desleixo Caminhão Caminhão Não é marca E nem idade Caminhão É dono E manutenção Falou Um abraço